Diga onde você vai, que eu vou barrendo E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco do trabalho de faxineiro na Europa Vamos lá, que hoje o vídeo tá bala Então vamos lá, mais uma série de trabalhos na Europa Lembrando sempre, eu falo sobre os trabalhos na Europa de uma maneira muito geral De forma que se você não sabe como é que funciona o trabalho Muitas vezes você até sabe, só que você não sabe tudo sobre o trabalho Te explico tudo que você deve saber e explico também de maneira específica Ou seja, se você já trabalhou de faxineiro alguma vez Mas quer trabalhar de faxineiro aqui na Europa Te dou algumas dicas pra você ficar ligado, beleza? Primeiramente, o que é o trabalho de faxineiro? Ele executa trabalhos rotineiros de limpeza geral Espanando, varrendo, lavando, inserando, aspirando Várias coisas diferentes como utensílios, móveis, instalações De modo a ter o objetivo de manter uma condição de higiene e limpeza, beleza? E você deve estar se perguntando No Brasil tem uma diferença, por exemplo, faxineiro e diarista Na Europa é cleaner, principalmente cleaner Que é um profissional que é pau pra toda obra Ou vassura pra toda obra Só que tem diversas formas de trabalhar Ou seja, como você trabalha de cleaner? Você pode trabalhar de várias formas Primeira forma, você pode ser contratado direto Por exemplo, vamos dizer que o texto te contrata Você é funcionário do texto Você trabalha fazendo cleaner pro texto Às vezes, por exemplo, você pode fazer limpeza em outro texto Depende Normalmente, quando você é contratado direto Você trabalha só naquela empresa Normalmente Segunda forma de você trabalhar De você ser terceirizado Ou seja, eu já trabalhei de cleaner há um tempo Eu trabalhava numa empresa chamada MCR Era uma empresa de cleaner terceirizada A empresa contrata a MCR E a MCR destina os cleaners Vamos dizer, não precisamos de cleaner aqui em casa hoje Aí a MCR manda os cleaners pra sua casa Chega outra casa e fala MCR, estamos querendo cleaner aqui hoje Aí você vai fazer cleaner em outro lugar Uma empresa que tem cleaners Que manda pra onde precisa Então você não trabalha em um local só Você trabalha em vários locais Às vezes, por exemplo, você trabalha em um local um mês Outro local, outro mês Ou um por dia Daí, enfim, depende Terceira forma Você ser contratado por fora Vamos dizer, eu chego pra você e falo Rafa, vem trabalhar aqui em casa hoje Porque eu tenho muita coisa pra fazer Eu tô atarefado Então, N motivos Que você pode arrumar Ou algum amigo Ou algum, por exemplo, seu chefe Você chega pro seu chefe E quando fazer um cleaners na sua casa Você tem interesse que eu faça? Então você consegue algo extra Então você consegue fazer esse serviço por fora Negociando normalmente, diretamente com a pessoa E a quarta forma de você trabalhar É por meio de aplicativo Então você trabalha pro aplicativo Tem um aplicativo que eu vou te dar a dica aqui Que o nome dele é Helping Partner Por meio desse aplicativo você pode montar o seu horário O cliente chega pro aplicativo e fala Tenho interesse em um cleaners Assim, assim, assim Minha casa é em tal lugar Preciso fazer isso e isso Você é um cleaners Você chega Ah, eu tenho interesse em trabalhar Tenho interesse em trabalhar esse dia, esse dia, esse dia Nessas condições Então o aplicativo encontra os dois Você negocia com a pessoa Vai lá, faz o serviço O aplicativo pega uma porcentagem Esse aplicativo, tecnicamente Você é como se fosse self-employed Por quê? Por exemplo, Uber Eats, Deliveroo Também tem o mesmo objetivo Você faz o seu horário Você monta o seu schedule Você é que monta a sua escala de clientes E você também, por exemplo Não vai começar fazendo um 10 cleaners Você começa um Aí às vezes, por exemplo Essa pessoa gosta de você Que é que você vai uma vez na semana Todas as semanas Aí você faz outro Outra alta A pessoa gosta de você Que é que você fique duas vezes na semana Você vai montando aos poucos Com um mês trabalhando A risco de dizer Você consegue já montar um schedule Arrumadinho Pra você fazer Umas horas suficientes Pra você ficar de boa Mas por que cargas d'água Eu vou sair do meu Brasil Brasileiro Para trabalhar de cleaner Na Europa Vou te botar Vários motivos aqui O primeiro Se você, por exemplo Tá insatisfeito com o Brasil Se você não aguenta mais Olhar pra cara Da sua mãe Do seu pai Ou se você não aguenta mais Se ver estagnado Naquele trabalho Que você não gosta Se você busca por saúde Segurança E qualidade de vida Saiba que Dá pra você ter isso Com um trabalho de cleaner De faxineiro De boa aqui na Europa Por conta de vários motivos Primeiro As pessoas normalmente Conseguem manter Um padrão de vida Muito bom Com um salário mínimo Aqui na Europa E você consegue Esse trabalho muito fácil Porque normalmente As pessoas não gostam E nem querem trabalhar Com esse tipo de emprego Porque Primeiro Pelo fato Do próprio emprego As pessoas acham Que é como se fosse Uma humilhação Fazer cleaner Eu particularmente Não acho Porque por exemplo Já trabalhei de cleaner Mas muitas pessoas acham Então o que você faz Trabalha Muitos nativos Não gostam disso Porque acham Que é uma humilhação Mas beleza A gente pega e trabalha E também pelo salário Você sabe quanto é o salário de cleaner? Vou falar mais na frente Agora eu vou falar um pouco Sobre o inglês Eu preciso ter inglês Para conseguir o trabalho de cleaner? Ah Não Mas O inglês é algo Que pode te limitar muito Porque por exemplo Se você tiver O inglês Ou por exemplo Se você tiver em outro país França Você tem que ter o francês Ou o tar Você tem o italiano Vai te ajudar muito Porque você pode chegar Com o seu patrão E negociar um aumento Negociar uma quantidade De horas maior Negociar algo Que seja benéfico Para os dois Você pode pedir Algumas dicas Para o seu patrão Enfim Quanto mais Você souber a língua Melhor Por exemplo Eu sei falar inglês Então posso chegar Para o meu patrão E falar E aí Tudo bom? E como me dar um Muitinho de salário? Tem como me dar Algumas horas a mais? Tá precisando de jardineiro aqui? Hein? Precisando né? Você pode oferecer Alguns serviços extras Ou você pode conseguir Alguma coisinha a mais Tendo o domínio da língua Então Quanto mais conhecimento Você tiver Melhor para você Você vai ganhar mais dinheiro Sabendo a língua Sim Como conseguir o trabalho de cleaner? Conseguir o trabalho de cleaner É muito fácil É um dos trabalhos Mais simples De conseguir Um dos trabalhos Mais normais De por exemplo Intercambistas fazer Porque você consegue Por indicação Por aplicação De currículo Você consegue achar Na internet Facebook WhatsApp Enfim Consegue de N motivos De N fatores Até porque tem Várias plataformas diferentes Tem vários aplicativos Também Para você conseguir trabalho É muito simples De você conseguir Beleza? Uma dica que eu dou Aqui para você Se você quer trabalhar de cleaner Formalize o seu emprego Ou seja Formalize por mensagem Ou e-mail Ou algum aplicativo Ou até alguma empresa Quanto mais formalizado eu tiver Melhor porque Por exemplo A pessoa pode chegar para você E falar Não É a gente combinou 20 por hora né Não 20 Quem falou isso? Você Saiu da sua boca Eu? Eu não Viu? Se você formalizar isso Vai ficar mais difícil De acontecer Pode acontecer? Pode Vou te dar essa dica Aqui para você Ter isso com segurança Agora vamos falar Sobre salário Normalmente Um salário de cleaner É o salário mínimo Beleza? O salário mínimo Por exemplo Na Irlanda Ele é 10 e 20 por hora Então se você trabalhar 20 horas 800 O mínimo que você vai ganhar Se você trabalhar 40 horas 1600 Que é o salário mínimo Beleza? Mas tem a possibilidade De você ganhar muito mais que isso Por exemplo Você pode ganhar do jeito Você pode fazer algum trabalho Por fora Você pode aumentar Sua carga horária Você tem várias estratégias Que você pode ganhar Muito mais que isso A risco dizer Que dá para ganhar Muito mais que 2 mil euros Se você forçar Um pouquinho Por exemplo Você pode negociar Um salário maior Do que o mínimo Por exemplo Se você ganhar Um pouco mais que o mínimo Já fica muito mais confortável De você trabalhar Você ganha mais Você fica mais feliz Você fica mais motivado Então fica mais fácil Fica Diz aí E como exemplo Por final aqui Eu já trabalhei como cleaner Eu trabalhei na MCR MCR Durante duas semanas Que foi o tempo Que o texto Diminuiu a minha quantidade De ouro Para eu trabalhar na MCR É um cleaner De construção Então precisei fazer O CEPES Que é um cartão Que te permite Trabalhar na construção civil Tive que fazer Esse curso Para poder trabalhar lá E trabalhei durante duas semanas Ganhava 10,30 Então era 10 centavos A mais que o mínimo E fazia 45 horas Por semana O trabalho Era de 5 da sexta 9 horas por dia De boa Tranquilo Um trabalho muito fácil O trabalho de cleaner É um trabalho muito fácil E era um trabalho Bem tranquilo O pessoal era gente Gente boa Simpático Só supervisora Que é um pouquinho chata Mas tudo bem Pra levar tranquilo Essas duas semanas Foram bem proveitosas Agreguei bastante conhecimento Em relação a tudo Por exemplo Me deu a possibilidade De fazer o vídeo Sobre construção civil Por exemplo Onde foi que eu trabalhei? Eu trabalhei Numa universidade Muito grande Muito bonita De Dublin Chamada Grand Gorman Trabalhei na universidade Grand Gorman Por duas semanas Ajudei na construção Como cliente Uma construção Muito linda Muito linda E eu tirava fotos lá Praticamente todo dia Quando eu fiquei lá Durante essas duas semanas É uma estrutura sensacional Muito bonita Se você tem interesse De pesquisar Pesquisei Porque daqui a alguns anos Eu posso falar Que eu participei Daquela parada Eu acredito que essa parte É muito importante Você tem uma realização pessoal Muito grande também Muito obrigado Por participar desse vídeo de hoje Muito obrigado Por você que ficou até o final Se você quiser ter acesso Há vídeos assim Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Ativar o sininho E deixar o seu like Porque ajuda A você receber meus vídeos Sempre Outras pessoas também Que tem interesse Em realizar seus sonhos De sair do Brasil De morar fora De se desenvolver Fora do país Com outra língua Com outra moeda Enfim Com outro objetivo Ajuda sempre as pessoas Viu? Muito obrigado E até a próxima